Um velho problema entra em cena novamente, a coleta de lixo em mococa. Na manhã desta quinta-feira, os profissionais que atuam com o serviço paralisaram as atividades. Nossa redação entrou em contato com o sindicato da categoria, o Ciemaco Americana e Região, e por mensagem via WhatsApp, informou que a ação foi motivada pela falta de condições de trabalho nos caminhões, que apresentam risco iminente de acidentes com os coletores e demais transeuntes. Segundo a entidade, os profissionais iniciaram os trabalhos pela manhã, mas após a fiscalização sindical, tiveram suas atividades suspensas. O Ciemaco informou ainda que as tarefas serão retomadas, assim que a empresa responsável realizar a manutenção dos veículos, ou providenciar outros que não apresentem riscos à vida dos coletores e da população. Em nota, a Prefeitura informou que, em função do descumprimento do contrato da empresa Senaep, em relação aos serviços de coleta de resíduos domésticos na cidade de Mococa, a Prefeitura Municipal informa que os resíduos não coletados na rota de hoje, dia 12, serão coletados nesta sexta-feira, dia 13. Solicitamos aos munícipes cujos bairros são contemplados às sexta-feiras que não coloquem o resíduo sólido na rua. As rotas deverão ser regularizadas e normalizadas entre sábado e do ano da semana. A Prefeitura agradeceu a conta de todos. Obrigado. Obrigado.